Salve galera, aqui eu vos falo é Matheus, querido Clash Ice, autista com honra, vai novamente. Vamos fazer uma abertura especial hoje. Vou pegar Tec, o que me falta aqui, vou pegar Cosmog, que eu estou querendo formar outro, vou ver se tem mais alguma coisa que tem aqui. Tem de sete também, não sei quanto que está o de sete. Já deu aqui. Pegar. Místico de novo, que eu vou subir no próximo místico, provavelmente. Ó, da hora, duas estrelas, coleção, vai ficar um pouco bacana. Mas eu preciso ver o que eu tenho e não tenho. Estou cheio de missão atrasado para fazer. Mais devagar a gente vai fazendo. E, mês passado eu não consegui fazer abertura, então eu vou fazer abertura tanto de fevereiro, como esse começo de março. Eu já estou com 45 cristais de valente. Estou juntando. Eu não gosto de ficar abrindo a última vez assim. Deixa. Vamos começar pelo Nexo. Nexo primeiro. Eu preciso clicar lá, porque ele não vai mudar muito. Esquilinho. Despertar de esquilo. E agora? Cara, ela só tem um destrutivo. Eu vou de esquilo. Despertar uma diferente. Eu estou com quanto aqui? 23. Falta 7k, então. Falta bastante. Ah, tem o gestal do romance. Tem os nexos também. Vamos abrir esses dois nexos. Tec. Vamos ver o que vem. Três escolhas, né? Vamos ver o que vem para a gente. Tem um do Rock Hakun ou do Ante Verde. Está quase na mesma. Foi de Rock. Despertar ela. Ela está cheia de 200k. Eu vou pegar... Mais fragment 7. Prefiro. Eu tenho esse da junção também do Abismo. Vamos ver o que vem. Deve ser a premiação do evento. Olha. Uma novidade. E uma novidade. Uma só. Despertado. Uma novidade. É o Coisa. Eu tenho um choque de 7. E eu vou pegar o fragmento extra de novo. Prefiro. Prefiro. Porque aí dá... Uma duplicaçãozinha a mais. Que é melhor. No momento eu acho melhor. Que que dá linda. Que que dá essa da linda. Que que dá essa da linda aqui. Nem sei. Ah. Essa aqui da linda. É aquele... Aquele mês. Uma vez por semana que eu pego. Tem três. Maximizado aqui. Então já dá um recurso. Ó. Dá 800 a mais. Preferi. Tem esse daqui. Do lunar. Eu não fiz muito evento lá do... E outro evento. Aqui tem outro de... 6 estrelas. Esse aqui a gente deixa rodar um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Acho que a maioria dos campanhas é que eu tenho. Thor. Thor já tá duplicado quantas vezes. Ó. Já tá lá. Três. Não. Fui pra terceira agora. Castor Hercules. Ia dar x200 de novo. Então ia dar fragmento extra. Já. Deixa eu ver o que que a gente tem. Aqui ainda. Eu sei que tem. Tem vários cristais aqui. Tem. Cristal pra caramba. Hum. Deixa eu ver aqui o que tem mais. De fragmento 7. Pra ver se a gente abre dois. Vamos ver. Dois cristais de 7. Primeiro eu tô vendo por aqui. Ah. Deixa eu abrir esses daqui do romance. Que ele pode vir 6 ou 7. Que eu tenho acho que 4. Eu acho que tá lá em cima. Cadê eles? O da areia não pode. Esse aqui da ursa não. Então. Aqui. Cristal do romance. Duas entradas. Já vai ter em 5 né. Vamos começar por ele. Que pode vir um 7. Ou senão. Um 6. Que também seria bom. Então boa sorte pessoal. O lindo maravilhoso. Pelo nosso criador. Boa sorte pra gente. É. V6. Seria feliz. Veio uns 5. Ó. Colossinhos de 7. Já tenho. Não. Tá duplicado. Então. Seria uma boa. Também. Do lado. Mas o gambit. Eu tenho já. Também de 7. Eu tô querendo um 6. Um 6. Já tá bom pra mim. Um 6. 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 Um pouquinho mais, só um pouquinho. Ou não, era mais. Tinha que mudar um pouquinho mais. Ah, a Starlight de 6 ali estava boa. Então veio agora a Volquilha de 5. E um 6 para fechar. A abertura já fica ótima. E o 5. Foi mediano. Esses aqui foram mediano. Então... Nem sei o que tem na loja que eu não vi. Esses aqui eu tinha visto já. Esse aqui eu não tinha visto. Tem que trocar. Tem nada, acho que tem que fazer a missão para pegar. Então aqui. Aqui eu ainda não tenho. Falta... Falta metade praticamente. E... Eles não estão trocando fragmentos para 7. Não é só de 6. Ah, tem um destaque aqui que dá para pegar. Esse aqui também vai demorar um pouco. E... Depois eu compro o campo de batalha também dá. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse aqui é novo. Esse aqui também. 5.000. Começou a missão de novo, né? Tem que fazer. Vou pegar esses aqui. Isso aqui são bons. É bom pegar eles aqui. Vou pegar esse aqui. Nossa. Vai gastar tudo, né? Bora. Olha. Deu. Eles aumentaram a quantidade. Tava... Isso aqui é 25.000. Não é seletor, né? Mas tá bom, cara. O preço aqui. O campo de batalha tá bem evoluído. Tá bom. Tá bom. Brincar um pouquinho com os meus campeões de 7. E deixa eu ver o que a gente pega aqui. Tem um destacado, né? Olá. Boa sorte para a gente. Que eu chamo meu amigo de hoje. Bem saído pelo nosso criador. Boa sorte. boa sorte. Acho que tá pegando o campeão de novo. Esse teino antigo, não. Agora tá bom já. Woaossah. Emppolgante. Brabo. 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 Muito bravo! Deixa eu tirar um negócio aqui que vai virar no modo escuro Prontinho Agora a gente vai abrir o campeão o cristal de mais ninguém de sete estrelas e aqui você pega o angela dominó o homem de ferro o homem de ferro a gata eu já tenho e duplicar então seria muito top se eu pegar a gata ou o homem de ferro um desses três aqui seria nossa seria muito top então boa sorte pra gente que está o lindo abençoado e let's go! Vamos lá gente isso muito bom o homem de ferro está top excelente que a gata eu já tenho eu ia duplicar ela não sei se ela precisa duplicar mas eu estava usando ela no BG ela estava anulando o nó ela começava a ganhar uns críticos lá e ela anulava o nó então estava muito top e agora a gente finaliza aqui acho que não tem mais nada a não sei que eu compre esses fragmentos mas eu acho que dá pouco 20k dá 10 eita na verdade faltam algumas coisas falta relíquia eu vou para relíquia e depois dá para abrir uma de 6 só que vamos abrir esses cristalzinhos aqui que eu tenho 10 já que é a primeira vez que eu juntei eles então vamos ver não precisa deixar eu rodar muito vamos lá eu já peguei 2 e 7 aqui então eu estava feliz com 6 pegando 6 aqui o homem de gelo de 4 então se eu pegar um 6 eu já estou feliz e 7 é excepcional então aqui tem campainzinhos que o jogo vai evoluindo a gente pegando 7 assim sempre para é para cima é muito bom não precisa rodar muito porque o que for vir venha o que for não vir não venha é o zinho punho de gelo de 5 já ficou melhor achei que havia um mistério mas veio o lock de 4 a primeira vez que eu junto deu uma coisa boa já fica contente aqui quase um dos 6 eu acho que o formiga está no tricado acho que não o bichinho é bravo o bichinho é bravo o nick eu já tenho também vai ter o deliver de 4 de 4 as fotos só mais 3 depois existe tem que ser o escarlate de 4 filas também que é linda eu acho que ela não tem site então ela não tinha essa versão de site que é maravilhosa quando tiver de site vai ser maravilhosa e um Hulk King tipo Hulk de 4 quando vem de 4 as vezes vem uns bolsinhos depois mas pelo menos esse aqui não está passando susto sei lá eu quase peguei um 7 não está pelo menos esse não estou agora o Capitão América de Guerra Civil lá né de 5 e o último deixa eu rodar um pouquinho mais o Odin Odin esse é top também se eu pegasse o Odin de 7 ele é top eu usei ele para fazer a semana 2 lá e usei o de 6 porque eu não tenho o de 7 então foi mediana também não foi péssima mas foi mediana mediana sim então e agora os campeões de 7 estrelas que eles sejam abençoados maravilhados e úteis para mim boa sorte para a gente cristal lindo maravilhoso e abençoado os dois dupliquei o guardião não não estava duplicado agora está duplicado agora vai ficar calma o bicho vai ficar desligado mas vou colocar na defesa é assim o bicho fica overpower vai para defesa é assim que foi a comenta o eu comemoro mesmo que? não acredito não acredito nossa top moleque delicia delicia 10k então falta mais 10k mas animal animal se abertura porque a minha dominó ela é r3 sete estrelas optei sobre ela porque eu gosto de jogar com ela nossa então fica excelente é a que eu mais gosto de jogar de mutante que eu mais curto jogar eu tenho 3 relíquias e 5 acho que não tem relíquia nova não tem então pegando qualquer relíquia nova falou assim que eu não tenho ótimo nossa que top essa ai é a é que eu não sei se eu tenho não despertou não 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 duplico duplico cara sem acreditar velho desduplicou desduplicou né porque não não tinha duplicado carrinho novo eu comprei um carrinho novo campeãozinhos novos agora nossa excelente agora relíquia e 6 eu queria o sinistro francamente sinistro porque é novidade e eu não tenho ela ainda então essa daqui eu queria o sinistro combina para jogar com o dominói e outros campeões que da crítico também então fica bem interessante para mim nossa 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 que isso que abertura fantástica velho que abertura fantástica sensacional sensacional meus filhos melke e menã apanhamos vocês não vissem jogos mas pode jogar um pouquinho papai deixa eu jogar um pouquinho sensacional sensacional pessoal tem uma semana de paz chegue na paz de cristo que ilumine a vida de vocês cheia de bênção sem faltar o amor principal eu é Vamos lá.